Eu tenho tanto pra falar, mas não sei como começar Eu tenho medo de dizer que o meu desejo é você E cada dia tá além, me fazendo mal, me fazendo bem Só tá aumentando Eu tenho medo de tentar, e do seu beijo eu gostar E depois nada ser real, e eu me machucar Mas minha vontade tá demais, e com você eu tenho paz Eu quero você Eu tenho medo de tentar, e do seu beijo eu gostar E depois nada ser real, e eu me machucar Mas minha vontade tá demais, e com você eu tenho paz Eu quero você Eu quero você Eu quero você E depois nada ser real, e eu tenho paz Eu quero você Eu quero você Eu quero você Eu quero você